Galera, antes desse vídeo começar, mano, eu gostaria de pedir o apoio de vocês no meu mais novo projeto para o ano de 2018, galera Eu estou fazendo live todos os dias lá na Twitch TV, galera, o primeiro link aí da descrição, mano E eu peço a você, mano, que gosta do canal, para tá me seguindo lá na Twitch, galera Porque além dos vídeos aqui no YouTube, tá tendo live lá na Twitch todos os dias às 8 horas da noite, mano Então se você gosta do canal, gosta dos vídeos e das lives, mano Me sigam lá na Twitch, galera, que as lives lá são todos os dias, tranquilidade, mano Eu conto com o apoio de vocês aí para me apoiar nesse novo projeto, mano, que é uma parada que eu estou muito empolgado Vou comprar o webcam para a gente fazer live lá, vou melhorar o setup, vai ficar muito da hora, galera Então se você quer ver essa evolução, me segue lá na Twitch, mano, que a meta é a gente terminar esse ano com 100 mil subs lá na Twitch Tranquilidade, mano, eu confio em vocês e peço a vocês que me sigam lá de todo o coração, galera Tamo junto, mano, fiquem com o vídeo, eu espero que gostem, abraço Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Vamos cair agora aqui já, ó Grazie Grove então, hein 3, 2, 1 Sei que a gente não vai adorar muito, mas a vontade é maior Vocês estão muito machos, vocês estão machos demais Vamos, ué, nós é homem Olha o Paulo Henrique, nós Olha o galera que foi pro live do Augusto aí, mano, tamo junto, brigadão Aí, nós já, quem quiser cair, tiver coragem de cair na árvore de Natal, cai E vamos tentar ganhar a lanchonete aqui, que a lanchonete sempre tem coisa boa Eu vou pegar a casa aqui, velho Olha o monte de gente caindo aqui já, velho Vou tentar cair a lanchonete Olha, tem ninguém caindo na árvore de Natal? Tem, tem Tem ou não? Não tem, não Não, 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 não Não tem, não tem, não tem Tô caindo aqui comigo na lanchonete Olha, isso aqui dentro aqui, ó Os armas aqui, arma aqui, arma aqui, arma aqui, ó Nossa, tem munição Puta que pariu Nossa, essa daqui é minha, essa daqui é minha Eu vou dropar Pega, 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 pega Cadê, 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 calma aí, calma aí Cadê ele, cadê ele Cadê ele, doido Tu matou? Eu ganhei um Vou Caraca, mano, vamos lá, vamos lá Valeu O cabrinho dele vai querer me vingar, certeza Ai, caraca Ah, não tem nada, é RD, o cara já passou aí Não, 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 é F3, porra Vocês nunca pegam munição, não Quem tá, quem tá quebrando? Quem tá quebrando, galera? Não tem nada aqui embaixo Ó, tamo no safe O cara perto de mim Tamo no safe Ó, velhinha, vê nóis Galera, vamos lá ajudar o Eligio O Fortnite é free por enquanto, mano Vai ficar pago depois de um tempo Sério? Ó lá, ó lá, ó lá no final Mas eu já tive que ter que comprar Lá em SE 150, pessoal Ali, 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 Zeca, ali, 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 ó Cadê, cadê? Ué, tem um outro lado do Fortnite, pô, que é pago, pô Ah Deitamos, deitamos Peraí, pode ajudar, pode ajudar Vou, vou Tá lá no final, lá naquela casa, ó lá Vamos lá, é só ele Tem aqui perto de mim? Não Tem sim, pô Você tava com a minha direção aqui? Marcaram um trap aqui na casa, aqui, ó Sim, sim Não entra na casa, não entra na casa Ele tá com os... Ali, 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 ó Telhado, telhado, telhado Desse onde tu, Eligio? Caraca, mas esse cara vai me deitar, doido Cadê, gente? Ali, ali, ó Me deitou, me deitou Me deitou, me deitou, me deitou Mano, eu juro que eu não tô vendo Tá com o Eligio ali, ó Deitou o caralho, porra Me levanta aqui, caramba Que tem gente Atrás de mim, atrás de mim Atrás do Zeca Aqui, ó, Alisson Pega aqui, Zeca Eu tenho que deitou Meu Deus, véi Ali, Eligio, ali, Eligio Calma, calma Vem, Zeca Vem aqui, Zeca Vem aqui, ó Ele não tá Vem, tô em mim Tô vendo o Zeca Calma, ele tô indo na RD Calma Ai, o Alisson vai pegar ele Boa Tem mais, tem mais Que ele não caiu direto Ai, caraca Cuidado Vou ver o RD Alisson, vai lá no Alisson Cadê você, mano Calma, RD, calma Eu tô sem bala Salve, Elias Não entra na casa, galera Aí, Alisson Vai quebrar a parede da casa É atrás de tu, Alisson, ó Nossa, caixa de bala Por favor, munição Boa Yeah Vou me relar, galera Ali, ali Com o Alisson ali, galera Tretando com o Alisson ali, ó Vou me relar, vou me relar Tá dentro da casa? Tá tretando com o Alisson aqui, mano Boa Boa, o Alisson deitou Já era Caraca, mano Vocês fizeram a limpa Não, caiu direto não Opa Passou o tiro aqui Passou mesmo Tanto que até acertou a casa Agora, da onde? Eu não sei Eu tenho que me curar, mano Eu tenho que usar esse bandejo Que tá aqui comigo Eu vou usar esse bandejo Que tá aqui, doido Quanto vocês mataram aí? Eu matei nada Eu matei Cinco Caraca Caraca Eu matei só um Dois campas Matei dois que é feliz Galera Zeca, olha Nessa casa aqui tem trefe, mano Eles armaram trefe Cuidado aí Mas tem gente ainda Tô com o Elijo Você tá entrando nessa casa, Zeca Vamos dar uma olhada Tá, vamos O cara não caiu direto Tem um colete aqui Ah, ele tem um colete Ah, drop, caiu Ali, Alisson Ah, drop, ali, Alisson Ah, drop, ali, ali, ali Ali, 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 ali N, E, pô Bora, Elijo Bora, Elijo Tem um escado aqui, viado Não vai só nós não, hein Já tô avisando Nossa, vou pegar Você, né? Sim, sim Eu precisava me curar, viado Eu tenho um bandagem Eu tenho um bandagem Não, bandagem vai de bandagem Acho que não dá pra dar mais bandagem, não Acho que só tem 75 E o alto bandagem Bandagem é só 75 Sujo de colete Sujo de colete, mano Se eu enganchar o colete aí Eu tomei aqui agora Que eu tava precisando Vamos lá, né, drop, com eles Bora lá, bora lá, bora lá Cadê o AirDrop? Cadê? Aqui, ó Tá aqui, ó Nossa, velho Caiu pra gente, hein Nossa, Alisson, isso é muito bom Mas só construiu pra ele aqui Caralho, que filha da puta Proteja, Zeca Vacilão Caraca, eu não quero isso não Eu quero, eu quero, eu quero Uma coisa de cura que eu quero aí Uma coisa de cura Nada? Caraca, eu ia pegar De cura, eu acho que não foi nada não, Elix Que medo, hein Caralho, mano Desalutino, caralho Ô, Alisson O caralho trepe, mano Vamos tomar cuidado nessa casa Arma trepe aonde? Na casa Não, nem entra mais Nem precisa entrar mais Vai, ele vai usar mesmo essa pistolinha roxa Vou, vou Eu entrei Eu matei dois lá no restaurante O que você tá, acho que eu estou ativo Preciso de bala de doze Quem tiver Tô com pouco, mano Deixa eu olhar aqui Vai testar? Amanhã, hoje não, mano Amanhã, oito horas Beleza? Ô, Zeca Fica na atividade Você vai Você tá entregando sua posição, Zeca Gente, antes de Grey Grove Se vir pra cá Vai pegar nós, mano Sim, mano Mas e aí Mas da última vez A gente quase morreu Por causa do Sem coisa Tanto que até construiu aquele negócio Lá ajudou pra caramba Vocês viram Por isso que eu tô pegando aqui, velho Pelo menos uns 300, mano Porque cento é muito pouco Salve, Gabriel Vou pegar tijolo aqui também Vou quebrar essa casa toda Vou quebrar essas lágrimas do parque Bora pro aerotudo Bala de munição Bala de munição Olha só Bala de munição Tá certo 36 vivo, galera E ainda tá o primeiro choque É isso mesmo? Só o 36 Esse jogo é bom por causa disso, velho Valeu, Diego A gente morre Esse jogo é um lixo, velho Esse jogo é bem mais rápido Que nem que público, velho Pô, me demora bem mais Sim Pô, precisa tá caindo do avião ainda Então, precisa tá caindo do avião Aonde que eu tenho a trepe, velho Eu não sei qual casa que é Era naquela casa lá Onde tava eu e o Elisio Que caiu Eu e o RD Amanhã é GTA Oito horas aqui, beleza? Nosso vídeo é GTA amanhã GTA e R6 amanhã, beleza? Eu tô devendo pra vocês Você tem R6 no PC, Elis? Tenho R6 eu vou amanhã, hein? Já garante o meu avião Caraca, mano Eu já não conheço o Pátria Eu já comecei a jogar no PC, tá ligado? Tem um sniper azul aqui Ninguém pegou Eu quero, você vai? Eu quero que eu Power drop, guys Vai fechar o Pátria Eu gosto bastante do meu R7 É, galera Vamos embora Pera aí, mano Pera aí Que eu tô indo Vamos fazer um passeio ali no parque Por aqui, guys Por aqui onde? Que? Por onde eu tô? Só sei que eu vou com o Alisson É, vamos ir com mais matadão, né? Vamos lidar com ele Caraca, velho Volta aqui, Alisson Dá a mão aqui A treta aqui na cidade foi muito grande Eu não matei ninguém Se matar alguém... Ali, 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 galera Ali, ali, ó N30 N30 Já vi um ali no N30 Tá perto? Tá, do outro lado Na outra montanha ali Vamos correr, vamos correr Mas se a gente correr junto com esse cara Vai dar merda, Zé Cadê ele? Tava no N30 aqui, Alisson Quem tem sniper aí? Eu É, Alisson pegou o sniper azul Eu peguei Ó, tem outro mundo caindo ali, Alisson Ali embaixo, você viu? Sim, 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 por isso que ele tá morrendo Cadê o do N30? Vai lá no loot, vai lá no loot Vai não, vai não Seu incídio Fica mirando, fica mirando, fica mirando Então eles vão lá O do N30, eu tenho certeza que entrou na casa, Alisson Nessa casa aqui, de baixo? Naquela casa ali, ó Que tá... Ai, meu Caraca, escorreguei aqui Ai Será que eu tô mandando? Tomara que eu não tô me dando Não tô mandando Nossa, não tô... Eu acho que ele entrou nessa casa ali, Elidio Qual casa? Só não fala que é essa aqui que eu tô Essa que vocês tomam Essa casa aqui no N, pô Ele entrou aqui mesmo Onde eu tô, não tem ninguém Ali, RT Oi? Mãe, eu vou lá no loot Tá, vamo, vamo Vamo lá, Elidio Não vai todo mundo, não Vai todo mundo, não Vai, Elidio Relaxa Você tem que pensar de coisa mesmo? Valeu, Ico Godoy Ó, se tiver mais sniper, deixa pra mim Ah, é Tira Quem tirou? Não, foi o... Não, foi o nosso Não, dá o RPG aí, velho Ó, Alisson, vamos subir essa montanha aqui que tá na nossa frente, ó Galera, o safe, mano Safe, galera, safe 30 segundos, 30 segundos Viado, eu vou pegar a porra desse bagulho Aqui, viado Larguei a bala de RPG Pegou? Larguei É só a bala de RPG que veio, viu Não veio RPG, não Não, tô com RPG aqui, pô Ah, tá Valeu, Agustinho 19 e 15 vivo, galera Nossa, mano Será que é isso aqui? Não, corre, não, corre, não, corre, corre Ixi, Elidio Nossa, agora que eu lembrei Eu peguei o bagulho lá de plano Não tô passando Nem testei, viado Mano, o gás tá vindo rápido, véi Então, vamos correr Tem pouca gente vivo Você acha que o gás quer ficar aqui até amanhã? O gás tem mais coisa pra fazer O gás vai mandar aí Lute Vai ajudar muito E mandou sua mensagem aí, beleza? Ó, viado, o gás tá caindo mais que eu aqui Pois é, esse gás tá mais rápido que aquele outro lá, mano É porque ele tá mais longe da safe, por isso Quanto mais perto ele tiver, mais demora, entendeu? Sério? Tem uma barreira aqui É, lá de cima lá, ó Verdade Tem uma barreira onde? Tem aqui na nossa frente Ó, a gente E tá ficando pronta ainda Tá construindo ainda E tá no safe, ó É como se fosse um bloqueio Sim, sim, sim Vem junto aqui, gás Vem junto aqui Por aqui, ó Por aqui, por aqui Tô indo pra esquerda, tô indo pra esquerda Vou ter que tomar, vou tomar gás Cês tem nada de cura aí, não? Nada Eu tenho bandagem, bandagem É, cês não tem que me dropar a bandagem Que eu não tenho não, viado Ah, a gente vai chegar no safe Ó os caras aqui Cadê, cadê, cadê? Calma aí, Alice Sim, passa o bloqueio, é da hora Não, ali é aqueles não, Alice Começa a correr reto, hein Ah, ali, 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 ó Galera, deixa eu poder se virar uma montanha não Só vai tomar gás E aí, Alice Cês não toma gás, cês não toma gás Cês não toma gás Olha, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Olha o safe, olha o safe, Alice Prepara o que eu estou brigando Nossa, parou bem aqui, Alice Olha ali, eles ali Constrói, constrói Porra, as não constrói F3, F3 Cadê eles, mano? F1 Nossa, deitei, deitei Deitei, Alice Deitei em um Finaliza Tá lá pra trás da árvore, tia Finalizou? Não Acho que eles estão, velho Tá lá atrás da árvore, lá, ó Eles são safe Vem eles, vem eles Vamos pegar eles aqui, vem, vem, vem Caraca, mano Essa snap é uma merda Porque cê só pode dar um tiro, velho Ai, matei, matei, matei Boa, matou, boa, tom Vamos, matei Não, mas aqui vem pra mim, vou Porque foi eu que deitei Mas não tem mais um Eu que matei, fi, ele tava em pé E esse doido Ai, ele tá construindo aqui em cima de mim Tá construindo em cima de mim Tem outro, tem outro Em cima de tu, Zeca? Sim Ali, mete, turo em mim Estou porra, estou sem vida Ah, você tem vantagem, Alice? Ai, ai Tô caindo ainda Tô caindo ainda Alguém tem vantagem, Zeca? Matei, 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 matei Tem vantagem, Alice? Tem vantagem aqui em cima, Alice Tem vantagem aqui em cima Tem outro Escareli roxo aqui, galera Outro Escareli roxo aqui Eu quero, eu quero, eu quero Calma, como é que eu Tem um RPG aqui também Eu construí aí, pô Nossa Ah, eu quero esses Escareli roxo Calma aí, deixa eu pegar aqui Mano, eu tô com 494 balas de metranca, mano Vamos tentar ganhar essa, velho Vamos tentar, não A gente vai ganhar Se não, eu vou pegar a Sniper Ah, eu vou pegar, vou pegar Não, puto, pariu Opa, opa Ok Tiro, tiro Tiro onde? Alguém tem pala de um Sniper aí? Não tenho não É Sniper, ok? Tem que jogar fora ou não tem que jogar fora? Foda-se a bomba, velho Você tá onde, Alice? Tô na ponta do guys aqui Sobe aí, mano, sobe aí Galera, a gente vai ter que descer Pra não tomar guys É Outra ar-drop, mano Vamos ganhar, galera Segura, segura, me segura Me segura, me segura Nossa, me segurou Vai, gente Vai, gente Lá naquele ar-drop, mano Vocês desceram por onde, time? Ai, cara Ai, não, não, não Eu tô preso Ah Cai Será que nessa casa aqui não tem ninguém? Não, Alice Calma o guys, calma o guys Calma o guys Vou com o Alice Cada um olha pra um lado Cada um olha pra um lado Eu tenho um tiro de Sniper, velho Se alguém tiver, me doa, por favor Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Eu tô matando bem, velho Aqui, ó Larguei, larguei, larguei Larguei aqui atrás, velho Vou decorar aqui, velho Cadê, doido? Cadê? Ali atrás, ali, ó Galera, pegaram a ar-drop Ah lá, lá na ar-drop Lá na ar-drop Construíram a ar-drop Tão lá, tão lá, tão lá, tão lá Eu vamo tacar logo a Sniper neles Não, deixa eles pegar o morro Tem que ver onde vai fechar o save Já pegaram Cadê o ar-drop? Pegaram 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 Galera, tem uma 12 azul aqui, galera, ó Eu tô enxergando aqui, o bagulho aqui Tem uma 12 azul ali, mano Ai, caralho Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom aqui Tá safe pra eles Tá não, tá não, tá não Ou tá A gente vai ter que ir pra água, né Mas eles são construindo um... Eles são construindo um bagulho muito louco ali, velho Um salt hit aqui, galera Achou tudo mais que tinha, a gente falou mais que tinha Mano, tô muito safe agora Ó, eu vou ir andando pra esse safe aqui Devagarinho dentro da... Devagarinho Porque só tem eles e mais a gente Esse cara tá pra frente... O Alex, quer que derruba esse lá de RPG, Alex? O que? Eles tem sniper, Alex Qual posição, qual posição, qual posição Lá, N15, N15 É, mano, eu tenho 22 tiros de RPG pra vocês, tá? Onde eu apertei? Eu ia estirar atrás da gente aqui Terrompei, derrompei, derrompei um Terrompei um Vou, 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 vou Que isso, que isso? Ah, ele morreu direto, morreu direto Morreu direto Caraca, eu matei, eu matei, galera Consegui matar Mataram, boa, boa Outro fugiu, outro fugiu Vou sim, mano Vou continuar com os vídeos de faculdade Galera, o foda que a gente tá separando, galera Tamo se separando Tô com o Cerda, tô com o Cerda Vamos voltar lá no Alisson lá Vamos por safe? A gente tá no safe, a gente tá no safe Porque na pontinha que é safe, ó Caraca, mano, eu tô com... O Alisson tá... Caralho, nós fiz uma ponte ali, viado Aí, vamos pegar o Alisson Não, eu tô de boa, vamos pegar o Alisson Não sei vocês Zeca Oi Eu não sei pra onde ir, sinceramente Porque, tipo, a água que eu sei Vamos pro Alisson, Zeca Vamos pro Alisson, Zeca Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó, nessa ilha aqui no meio, ó Ah, isso aí tem mais squad fora a gente, hein Que? Só tem mais squad fora a gente Vamos lá Ó, eles tão atirando de sniper Ai, caramba Alisson e outros, pede os dois squad, os dois Ó, tô trocando lá, NW 333 Cadê, cadê? São dois squad, mano, são dois squad Eles vão se matar Nossa, o cara, ele tá mais aqui pra frente, ó Construa aí, construa aí, construa aí também Fechou pra gente, galera Fechou pra gente Vou, 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 vou Nossa, nossa, nossa Mais ou menos Vamos construir na água, lá? Lá em cima, galera Lá no topo, lá no topo Ai, caraca, pulei aqui embaixo Não, cai na água Cai na água também Tem que tirar esse cara de lá, mano Destrói a barricada deles Atira embaixo, Deca Atira embaixo, Deca Peraí, peraí Eu tô pra cá Eu não tomo tiro Boa, boa, time Boa Eles caíram, Alice Não caiu, não caiu, Alice Não caiu, Alice Vai cair, porra Será que vai ter que acerto? Ah lá, tô construindo de novo Tô construindo de novo, time Tô construindo de novo Alisson, cuidado aí, Alice Ai, eu caio Ai, Zeca Tenta construir lá no Zeca, Alice Pra proteger ele Peraí, peraí Alisson, você tá sozinho aí, Alisson Oh, me ajuda aqui, Alice Oh, tô dentro da água Não tô conseguindo construir Vai construir, desgraça Tenta aí Tu consegue construir Cadê você, cadê você, Zeca? Cadê o Zeca? Tô salvando, tô salvando, tô salvando Tô salvando Ah, mano, tô preocupado com o Alisson, galera Tô preocupado com o Alisson É só dois, só, é só dois Mesmo assim, pô Vai lá, Alice Tem alguém voando em nós, Alice Tem Ai, ai, ai O gás Ai, eu vou cair, galera Cai Caraca, ganhamos, porra Porra, moleque Eu matei o cara Nesse beijinho, velho Caraca, né Caraca, isso, mano Agora a gente acertou No loot também, pô Agora a gente jogou direitinho E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto